Na chuteira do meu homem percorri sozinho a metade dos caminhos da Europa e nunca me senti tão só como hoje. Quero defender tudo o que tenho e não sei por onde é de começar. Mas é preciso começar. Se estivesse eu em São Pedro da Barra e já ele teria dado a sua vida por mim. Vou enfrentá-los. É o que ele faria se aqui estivesse. E quem sabe, talvez Deus me ouça. Eu tenho de ouvir alguém. Ou ele é a meras forma. Sou Matilde de Melo, natural de ceia, uma terra tão pobre e tão pequena que o senhor de Zé nunca ouviu falar dela. Um dia, entrou um homem na minha vida. Dei-lhe tudo o que tinha. Sou mulher do general Clómez Pereira de Andrada. E o que pretende de mim? O que a sua mulher pretenderia se o amasse? E se o senhor fosse preso e na sua terra por um português promovido a comandante supremo do exército britânico? Parece-lhe verusinha a tal hipótese. Mentiria se respondesse afirmativamente. Os homens, meu entanto, não podem medir-se pela força dos exércitos que servem, mas pelos motivos que os levam a servi-los. Onde que o meu homem nunca quis saber de quantos homens tinha atrás de si. E se alguma vez olhou para trás, foi apenas para me ver. Vem então pedir-me clemença? Eu venho pedir-lhe que o liberte. É-me indiferente que o faça por clemença, por favor, ou por outro motivo qualquer. Que me importa a mim que o rei seja tirano, o país mal governado? Que me importa a mim que as cadeiras estejam cheias, o exército de propagar e o povo a morrer de fome? Eu quero o meu homem aqui! Quero o meu homem aqui ao meu lado! Eu quero acabar os meus dias em paz! As mulheres, senhor marchal, estão sempre dispostas a colaborar para ter a minha para conservarem o Paris em casa. Olhe, se não fosse o que me digam, já não havia reis por essa Europa fora. O que diria o general Gomes Freire, se ouvisse falar? Que serve não saber? E vendo-lhe assim a honra para o salvar? É a minha que vendo, não a dele! E porquê pensa que eu devo fazer o que pende? Porquê é que o mandante do exército, o governador do reino, e porquê sabe que ele não cometeu qualquer crime? Ah, a certa existência de alguns homens é já um crime. Porquê dizem a verdade? Porquê vêem para além das cortinas da hipocrisia com que esta gente esconde as diferenças dos seus próprios interesses? Porque... são incómodos. É incómodo, todo aquele que vê para além das medalhas que usais no peito. Ou que devendo, por nascimento e posição, defender certos interesses, defenda outros. É o caso do general. Que vão fazer dele, senhor marchal? Julgá-lo e fazer justiça. Querem matá-lo? Há que sou forte e quem querem matá-lo? Ninguém lhe pode responder a essa pergunta. São os acontecimentos que geram os acontecimentos e... Não matem, senhor marchal! Marino para a guerra! Deixa-no bater como um homem, batendo-se com outros inimigos que possa reconhecer. Que espécie de Deus é o vosso? Que gente sois, senhores? Querem nem este em que divatriz de sorte de nascer? Senhor marchal, para quando vale a volta a vida de um homem? De que homem? De qualquer homem! Depende do seu peso, da sua influência e das vantagens e convenientes que para mim advenham da sua morte. E nada mais? Não há... mais nada a considerar. Há alguém que aqui me conhece? Você aí, sabe quem eu sou? Tenho dados de molas, vezes, sem conta. Nunca me bateu uma porta que eu não levasse o que eu tinha em casa. Essas calças, trás pedidas... Reconheço-as. Era um do general de onde freire andava. Usava-as por casa em Paris. Ainda há pouco tempo me perguntou por elas. Sabem o que lhe aconteceu? Sabem o que está em São José o da Bárbara, preso? Não o sabem. Pois deviam sabê-lo. Eram vocês que me perguntavam. Então, meu general, quanto é que isto vira? Pois agora pergunto-vos eu. Quanto é que isto vira? Por quantos anos vão deixar preso, perdendo aos poucos afetos que ainda nos foram desta terra? E em outros? Estão sérios e insultos para não compreenderem o que se passa a nossa volta? Bom, agora me lembro de uma coisa que se vão espantar. E que nem sequer vão acreditar. O Vicente. Lembram-se do Vicente? Foi feito polícia. Vi ontem, fardado. Seguido por dois desvidos. Fez conta que não me conhecia. Olhei para ele e deu-me uma cacetada na cabeça. Era mesmo, eu amo. Era pois. Nunca me esqueço de uma cara. Não é de espantar. Deus escreve torto. Linhas direitas. Não é que devia ser assim. Senhora. É consigo, senhora. Não se vai embora sem ouvir uma resposta. Rica, arranja aí o caixote para levar a vida. Desde aquela noite que não pensarão em si. Vi que compreenderam-se no grau. Sabe, senhora, todos nós aqui sabemos quem a senhora é. Ninguém é sério. Ou soube. Há quanto tempo não come, senhora? Como é essa mançana? Ora há que lhe faz bem. Perguntou-lhe, senhora, o que é que nós íamos fazer para ajudar o general. Insinuou mesmo. Fomos nós, desculpados. E ele está preso. Senhora. Olha. Olha quem nós somos. A miséria à que estamos produzidos. Sabe, senhora, deste pequeno, que a fome, a doença, a miséria, faz-lhe rir os poderosos. A senhora, pois veio a ter connosco, porque não tinha para onde se voltar. E nós, senhora, e nós, passámos a vida inteira a ter convosco, para que não tínhamos a quem eu poder. Cinco reis. Dê-nos cinco reis. Ou então, tenha paciência. Rita, dá esta moeda à senhora. Olha. E manda-lhe. Se ela voltar, diz-lhe que tenha paciência. Espera. Não quero aqui povos à nossa porta. Quando, sabem, quando nós precisamos deles, não nos cinco reis, mas quando eles precisam de nós, pedem-nos a vida. Ah, senhora, veja bem, o que nos transformamos. Sabe, se há fome, se o inimigo está à porta, aqui é o rei que temos que fazer a terra. Mas, sabe, quando a terra começa a produzir, quando os frutos começam a nascer, aqui já não precisam de nós. Já não somos precisos. rica, não lhe desamor. Senhor, desculpe. Desculpe a forma como eu tratei. A senhora não merece as palavras que eu preferi, mas eu também não mereço tê-las preferido. Sabe, senhora, olha, olha ao que estamos reduzidos, o que nós éramos e o que nós éramos. Ah, senhor, se o general estivesse aqui conosco, digo-lhe que íamos até ao fim do mundo com ele. Mas, se fizéssemos, nós havíamos de fumar. Coxos, desgraçados, descalços, sem tambores, sem armas, mas, a barrotar de fé, cheios de esperança, era assim que nós iríamos, que rastro de sangue nós deixaríamos para a calçada, que nem as chuvas do inverno poderiam gravar. Sabe, senhor, o general está preso em São Julião da Barra, e nós, nós, senhor, estamos presos à nossa miséria, à nossa desgraça, à nossa fome. Senhora, não a podemos ajudar. E sabe porquê? Deus não nos deu o nosso. E os homens, ai, os homens, estiraram-nos os dedos. A minha moeda, Rita. Rita, está na mão. Senhora, não é uma esmã. Coloque-lhe ao peito. Assim. E te desçam mais. Dá-lhe trinta. As trinta moedas com que se vê do mal. Matilde, em pouca conta a teria se lhe ocultasse a verdade. Quem acompanhou a Gomes Pé em todas as lutas da sua vida, tem direito a estar presente, a assistir de pé à sua derradeira batalha. Que novas traz, António? Tantas e tão mais que se me aperta o coração só pensar nelas. Deixam-me vê-lo. Ai, por favor, digam que me deixam vê-lo. Melhor lhe posso ocultar nada, Matilde. Não autorizam que ninguém o veja. Como é possível que os outros todos possam ver quem querem se eu seja privado de ver os seus parentes e melhores amigos, António? Ao chegar a São João da Barra, meteram-no logo numa mesma morte. E aí ficou todo dia às escuras. Mas que gente é esta? O meu homem. O meu homem que nunca lutou com gente desta, metido numa masmorra. E ele se bateu sempre em campo aberto, preso, como um cão. Ambos sabemos que ele não será a igreja de São João da Barra, António, que não provem deixar-se a vida. Onde quer que o encontrasse, vai dar-se-lhe do que são. E nenhum deles pode correr o risco de encontrar a sua própria consciência à virada de uma esquina. Talvez ainda haja esperança. Obrigada, meu amigo. Obrigada por me acreditar. Mas não. Nesta terra a esperança é uma palavra vã. Eu é que tenho de continuar com o seu viver. Sou mulher dele. Não sou de ele. E ele é o meu homem. E enquanto não nos matarem, aquele que de nós estiver vivo tem de lutar. Mas como, Matilde, como é que se pode lutar contra a noite? Vamos falar com o D. Miguel Frujás. Nem nos receberá. Conheço há muitos anos. É frio, desumano e cautelista. Odeia Gomes Frei com ódio que vem de longe. Um ódio total que não perdoa nada. Lembre-se de que são primos e antigos camaradas de armas. Um é franco, aberto, leal. O outro é personificação da tranquilidade consciente e rancorosa. Gomes Frei perdoaria D. Miguel Frujás. Mas D. Miguel Frujás vai enforcar o homossego. É o que se lhe bateu de alto. Em questão, não fecha assim a porta a uma desgastada que foi pedido pela vida do seu menino, António. Ele tem de me ouvir. D. Miguel é um questão de domingo, Matilde. Mas temos de ir, António. E não nos receberá. Então iremos para que não nos receba. É isso. Vamos para que não nos receba. Diga ao senhor governador que lhe pedem audiência Matilde de Mello e António de Sousa Falcão. Sua Excelência não receba. Matilde de Mello e António de Sousa Falcão. Cão, covarde, assassino. Pega na espada e vai me meter-te como um homem. Não descontas atrás, espero que te ocupas. Eu sei quem tu és. Cão, assassino. Amante de um traidor e assim acabamos a vida. Tu que deste aos homens tudo o que tinhas e veste de mãos abertas acabas enfocado com o rótulo traidor. E eu que nasci tua mulher? Uma pessoa à mente. Nem sequer nos recebem. Não querem nada connosco. Tratam-nos assim como se nunca tivéssemos existido. Vivemos sempre sem nada. Tu e eu demos tudo o que tínhamos. Vivemos de mãos abertas. Até esmolam-me, não. Vês? Deram-me esta moeda. É uma das trinta moedas com que se compram e vendem as almas. Sim. Neste reino as almas não são caras. Uma das trinta moedas. Senhor Principal, a quanto montam os seus bens? Quantas moedas destas tem no cofre da sua igreja? Trinta? Sessenta? Ou será noventa? Atendendo aos estados espíritos em que se encontra, Verdoa-lhe as palavras que acabam de preferir. Eu, minha filha, entro nesta casa onde encontrará a designação de que tanto necessita. Sou amante de um traidor e mesmo os traidores têm honra, senhor. São tantas as portas que nos fecham que acabamos por ter medo daquelas que nos abrem mesmo à nossa frente. Deus abre todas as portas. Pois que vá abrir as portas, senhor da Barra, se é capaz? Que as abre de par em par para que toda a gente veja que é lá está. O senhor, como governador do reino, mandou prender e condenar o inocente. As razões do Estado. Conheço esse argumento. Foi com ele que justificaram a condenação de Cristo. Calma! Há lados têm direito de preferir esse nome. Os meus, bem o sei. Sou amante de um traidor e não tenho o direito de pronunciar o nome de Cristo. Mas o senhor, que condena inocentes, que dá-se mal aos pobres e condena a forca ou que os pretendem acabar com a pobreza. Contendeve Cristo, senhor. Já fez as contas? Pois estou aqui a pedir-lhes em nome do credor. Em nome do credor, como espreiro de Andrada, que vai ser enforcado por ordem da regência de que fazeis parte. Matilde, o que tem para falar? Diga de uma vez. Calma-se! Agora sou o meu ordeno. De tantas vezes abrir a boca, taparam-se os seus ouvidos. E de tantas vezes repetir a mesma coisa, esqueceu-se de que as palavras têm sentido. A todos chega a hora de prestar contas. O vosso credor, como espreiro de Andrada, vai ser enforcado por ordem da regência de que fazeis parte. Ou será que a vossa mão direita não sabe o que fazeis que é lá? Estou aqui a pedir-vos contas.